No meio da floresta cintilante de esmeraldas Ele nasceu, ele se criou O filho predileto de Xangô Usava na cabeça a coroa prateada e sagrada Do antigo rei Nagô O filho predileto de Xangô A frente da legião dos seus guerreiros Muitas batalhas, ele lutou Ele ganhou O filho predileto de Xangô Mas a tua infelicidade Era não ter felicidade Nos assuntos e negócios do amor Foi por isso, foi por isso, foi por isso, foi por isso Mas a sua infelicidade Foi por isso, foi por isso, foi por isso Foi por isso, foi por isso, foi por isso E as minhas tiras e as minhas tiras As minhas tiras de tênais Mas a tua infelicidade era não ter felicidade Nos assuntos e negócios do amor Foi por isso, foi por isso, foi por isso, foi por isso, só por isso Aqui da noite passada, ele tanto chorou Buu, 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 buu em Probaracatu Buu, 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 buu em Probaracatu O filho predileto de Xangô 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 O filho predileto de Xangô